Olá pessoal, queria mostrar aqui para vocês esse robalo aqui, esse aqui é um robalo peva, esse robalo vem do litoral aqui de São Paulo ele tem um robalo peva, tem um flecha, que é o flecha mais compridinho, mais fininho, esse aqui é mais largo e a diferença entre eles aqui é que a carne desse daqui é mais macia e ele é mais gordinho também, ele é mais gordo esse peixe então ele acaba sendo melhor que o outro robalo na verdade, esse robalo peva aqui, é um peixe de ótima qualidade galera para tudo que você quiser fazer, muito saboroso beleza, eu vou mostrar aqui para vocês a cor da carne dele, a qualidade beleza galera, esse aqui eu comprei do Ceasa nessa manhã, e aqui eu vou tirar a cabeça dele aqui para filetar o bichão, o cheiro está colando ó, que é bem vermelhinha certo vamos abrir aqui o peixão né e galera, sempre que for o Ceasa comprar robalo, você pode optar pelo robalo que é pescado aqui em São Paulo, do litoral paulista porque ele é um robalo mais fresquinho ele chega mais rápido no mercado né, aqui então ele fica mais fresquinho, dura mais né e detalhe, ele é mais gordinho, porque cura água para ser um pouco mais fria né então ele engorda um pouco mais tanto flecha, como peva, como qualquer robalo, ou qualquer peixe aqui você pode pegar o do litoral aqui, que você não vai, que vai ser sempre melhor tá o robalo que vem do Ceasa, a maioria, 90% vem lá do Maranhão, do Nordeste e ele demora a chegar aqui né, na verdade as vezes chega bem fresquinho, mas não é se você puder pegar o do nosso litoral, é muito melhor aqui em São Paulo muito mais fresquinho, mais gordinho, certo? e também o peixe que é da região do Sul, Santa Catarina aqueles rolete, gordo ele já vem gordo porque é de lá o atum também, o atum de lé é bem melhor que o que o atum a maioria vem de Natal né, também lá do Nordeste e tem uma grande parte de atum que vem de Santa Catarina, aqui na região do Sul é bem melhor, atumzinho mais gordo, atum bate, certo? a qualidade bem melhor, de peixe é um pouquinho mais caro, mas é melhor, beleza? olha a carninha branquinha filézão bem darda, bem gordo agora eu vou tirar aqui essa costela dele tá bom tá bom Tem que ter uma coisa para não desperdiçar o peixe, né? Tirar sempre na superfície mesmo da lanca branca. Olha como ele é mais largão aqui, bem largão o peixe bonito, nem parece que é um robalo. Vamos tirar a peça velha. Olha que coisa linda, né? Peixe top demais. Tchau, tchau. 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 Tchau.